e olha aí rapaziada aqui quem fala é o beckham e o destaque da semana seguinte vocês conhecem a neta da gretchen a de a bia que tem 17 anos eu não conhecia gente hoje ela tá fazendo 17 anos de idade e a gretchen como uma vacuruja celebrou ao aniversário da neta com muita classe e estilo produção bota no urtipédio que eu vou ler a matéria e o pessoal de casa vai me acompanhar neta mais velha de gretchen bia miranda faz 17 anos e impressiona por beleza fotos né já já vou mostrar as fotos aí conforme eu vou lendo vou mostrar pelo menos umas duas fotos dela que foi que eu achei ó neta mais velha de gretchen bia miranda completou 17 anos de idade nesta segunda-feira dia 19 e foi homenageada pela avó coruja artista publicou uma foto da jovem ea beleza da filha de gene miranda chamou atenção no público ela é lenda neta mais velha de gretchen bia miranda completou 17 anos na última segunda-feira dia 19 e recebeu uma homenagem na avó da avó mais velha aliás nas redes sociais a eterna rainha do rebolado publicou uma foto da jovem em seu perfil e se derreteu pela menina minha primeira neta é hoje é hoje é dia dela hoje é o dia dela começou parabéns meu amor escreveu artista que se cansou que se casou que se casou pela 18ª vez em outubro de 2020 que deus derrame bênção sobre você cuide da sua saúde e que você seja muito feliz continuou a desejar a avó de de 5 para a avó de 5 avó de 5 para ana beatriz gretchen exaltou ainda a genérico da família miranda ao elogiar a mais velha entre os netos o o genérico boa dessa nossa família via como prefere ser chamada é filha de gene gene miranda adotada pela artista em 2008 então tá aí ó vocês viram aí né a foto da da gretchen a da filha da gretchen a da neta da gretchen muito bonita né 17 anos então tá aí e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ativo o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais